Eu te choro, queria que você falasse um pouquinho o que tem mais inspirado você nesse trabalho, essa personagem que a gente sabe que vai ter o que falar. Ah, eu tô muito animada, acho que a Fabiana, ela é muito plural, então ela tem um leque gigante de emoções, de sentimento, ela tem umas cenas muito loucas, sei lá, eu tô bem animada, assim, tava até falando um balzinho que acho que era um personagem que eu tava esperando chegar, sabe, pra divertir, ela é muito plural, sei lá, tô animada. Mas ela pode dizer que é até má, ou não, não tem isso que não é tão má? Não, assim, eu acho que ela é completamente má, mas, sei lá, não posso mais falar isso, não, mentira. Ela é má, ela é bem invejosa, assim, ela foi criada num convento por um acaso, e acho que a Freira, desde que a Madre, desde que ela chegou lá, já percebeu que ela não tinha muito a ver com aquele ambiente. E aí, acho que quando ela vai saindo, ela vai explorar o mundo, aí ela vai, e aí ela vai se descobrindo, e aí quando ela vê, ela vai sendo tomada por todos os sentimentos que ela é... que ela tem que negar, né, no convento, e aí o negócio degringola. Olha, até agora eu não sei, até agora eu acho que, não sei, mês, até agora o que ela nutre, por exemplo? O que ela nutre é a chance de uma outra vida, sabe, de que aquela vida que ela está tendo que ela não se encaixa, então a irmã, achar alguém da família, faz com que ela perceba que ela pode ter uma outra vida. Mas ela quer o quê? Ser rica? Ela é viciosa? É, eu acho que ela quer mais, sabe, ela sempre quer mais, né, ela está ali no convento, ela quer mais, ela quer mais. E ela é de tanto que a vida que você deve ter? Pois é, ela é... eu acho que a diferença dessa, talvez, é porque a sensação que eu tenho, posso estar errada, tá, gente, mas eu acho que ela não sofre, sabe, as outras eu acho que tinham sofrimento, sei lá, Malhação, quando eu fiz a vilã, ela tinha sofrimento, ela queria ser amada, ela queria em liberdade, liberdade, né, que tinha branco, ela também ela queria ser amada, ela queria, acho que tem essa pauta de ser amada, eu acho que ela também tem essa pauta, mas talvez ela tenha suprimido mais, não sei, mas não sei responder muito agora. Você acha que ela é psicopata, por ser ela, por não sofrer? É, não sei, assim, eu não sei, talvez sim, mas... Você não é capaz de matar pra conseguir o que ela quer? É, eu acho que ela fica nesse limite, sabe, eu não quero dizer assim, ela é isso, porque pode não ser também, mas acho que ela fica bem nesse limite, sabe? Não sei se eu consigo dizer a definição psicológica totalmente dela, do que ela é ou não, mas ela é bem estranho, sabe, é uma coisa que é uma linha natural que acho que a gente condena, sabe, não é uma linha de raciocínio que a gente admire e que a gente queira seguir, sabe, é uma linha meio torta de raciocínio, pelo menos foi isso que eu entendi. Ela já sabe, né, é que ela vê na TV, então ela já sabe, é, ela já sabe, a freira fala pra ela, olha, chega com calma, então você fica um pouco pra dúvidas, porque é uma coisa pra chegar com calma, você não pode chegar pra ninguém e falar, oi, sua irmã, chega com calma, ela também é famosa, né, então você também não tem tanta certeza, então ela já sabe, né, e a irmã descobre depois, então eu acho que essa, só o fato dela já saber de uma informação que a outra irmã não sabe, a relação já fica um pouco torta, né? Como é o meu reencontro com o High Five, tem quantos anos que a gente tem gravado? Pois é, incrível, tem 12 anos que a Malhação foi, e a gente foi gravar, gravei com ele semana retrasada, aí eu tô bonitinho, ele falou assim, cara, parece que a gente se vê semana passada, e a gente se vê há uns 4 anos no mínimo, e a gente não atua 12, mas acho que a Malhação tem isso também, eu fui muito feliz lá, eu tenho muitos amigos, eu tenho muito carinho, e realmente é isso, a gente fica há muito tempo sem se ver, e quando a gente se encontra, parece que se vê semana passada, e a gente comentou exatamente sobre isso, tipo, a gente começou a conversar, a gente falou, gente, parece que se vê semana passada, aí que eu descobri que ele deu a volta ao mundo, e eu não sabia, aí eu falei, gente, foi incrível, o personagem do Caio é o único que realmente sabe tudo, ela conta pra ele tudo, a gente até se perguntou por quê, eu acho que é porque ela tem nesse necessidade de dividir com alguém, ele sabe de tudo, ele é o que sabe, que ela já sabia da irmã, então, eu acho que ali tem uma parceria, ele tem uma, é onde ela se mostra mais, talvez, dessa relação, eu acho que é mais zela, sem ter que fazer fita pra ninguém, né, nem no convento, nem pra irmã, acho que é ali que mostra o verdadeiro lado dela, por enquanto, né, sei lá, eu posso mudar. A hora do personagem do Caio, também, se quiser, por baixo, não, você pode falar alguma coisa? Não, eu, com o Caio começou, porque assim, eles são meio, ela meio que tá em cima dele, aí ele já compra logo, então eles já meio que são parceiros no crime, assim, então já foi isso, foi engraçado, isso já, é uma trama que já começou, que acho que eles são mais os parceiros, assim, não sei se isso chega a ser um par romântico, né, porque acho que ela não tem romance, sabe, então acho que ela tem parcerias, né, parcerias pra ele. Natal, deixa um atenção no seu link, é uma aliança? Ah, é, 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 você tá noivetou! Dê rai, rai, tem uns 5 meses, na verdade. Ainda tô no meio da novela, né. Mas é uma vontade, a gente sempre te entrevistou e perguntou sobre isso, você falou, ah, eu não penso, mas quem sabe, também não sou fechada pra nada. É, eu acho que celebrar o amor é muito lindo, assim, eu sempre digo, sei lá, o casamento do meu irmão foi tão lindo, e, sei lá, inspirado na tradição celta, sabe? Então, eu acho que a gente pode celebrar o amor de tantas formas, né, que eu acho que, eu acho bonito, e aí você une as pessoas que você ama, né, as pessoas da família que você gosta, eu acho que unir as pessoas e celebrar, eu acho bonito, agora da forma, né, praia acho que é ruim, porque praia dá mó calor ali na areia, eu nunca entendi quem faz na praia, cara, acho mó furado. Mas campo você gosta, uma coisa mais forte do campo, né? Muito legal, meu irmão foi num sítio, uma casa num sítio, assim, embora pra praia. Mas você pensa, amor? Amo praia, mas é porque vem com areia. Que se vê, assim, de novo, se quer. Então, é, não sei, que eu já me vi tantas vezes. Assim, meus novelos já vesti três vestidos, quatro, sabe, todo vídeo de novela é um caso, não sei, eu acho que... Ele não é do meio? Não, não. Ele lida bem com você? Lida super bem, muito fã, ele é incrível, ele falou uma das coisas mais bonitas, assim, em Orgulho e Paixão, falou assim, ah, o que que eu posso fazer pra você fazer o melhor trabalho da sua vida, sabe? E é isso, né? Porque é tão difícil gravar uma novela, é tão exaustivo, que é muito legal ser uma parceria. Agora, tchau. Mas de novo... Mas de novo... Mas de novo... Então, as pessoas de novo... Então, as pessoas de novo, também de novo, também de novo, tem que servir de novo.